Olá pessoal, nessa semana nós não teremos passo a passo, né? Eu estou me dedicando inteiramente a gravação das aulas do curso de blazer e o restinho de aula de malharia que tá faltando. Mas vou deixar de presente pra vocês o PDF desse modelinho aqui, né? Desse blazer de malha, é um casaquinho, né? De malha. Eu vou deixar de presente pra vocês lá no site esse modelo aqui, o PDF, pra vocês acharem. Então, hoje é segunda-feira, né? Estou deixando já o presentinho pra vocês. Na terça-feira, eu tô falando a data, o dia, porque às vezes é o seu dia que você tá vendo esse vídeo. Na terça-feira, eu vou fazer um videozinho aqui explicando como que você cola, porque eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade de colar o PDF. Então, na terça-feira, vou deixar um videozinho pra vocês no YouTube mostrando como cola. Então, eu espero que vocês gostem desse presente dessa semana.